Cadê o baiano, cadê o índio, o baiano, o Daquinha tá triste. Pra cá também, Daquinha. Vem pra cá. Cadê o baiano, cadê o índio, Daquinha, os trofeiros. O nosso diretor da comissão organizada do Zé Carvalho, da comissão do índio, baiano, os trofeiros da piso, da Daquinha. Obrigado, pessoal da saúde do Zé Carvalho. Pessoal da ambulância, motorista da ambulância, enfermeira. Hoje, eu levei o piloto do helicóptero lá no hospital, ele tava gripado, mas ele tava afogado mesmo. Ele se ele pegar no volante extra, ele põe todo mundo. O homem tava enroscado, ele chegou lá, atenderam a pessoa do hospital com muito carinho mesmo, viu? É um abraço a todos os da comissão da saúde. Falei que eu ia fazer uma injeção, uma langadeira, eu não quis. Cadê o baiano, cadê o índio? O baiano, o índio, o Zé Carvalho, da comissão da pista. Pra entrar aqui de prêmio. Em nome da equipe Mirage, em nome da Prefeitura Municipal. E eu sou patrocinador da rua Edmir. Edmir sempre namorando, né? Fala que os povos não dá, as imamou, é o telefone do mar. Vamos lá, combina! Em que... O lugar! De Pai Sandu, do Estado do Paraná, eu convido ele com 83 pontos somados. Sebastião Macho, Sebastião Macho, o Tiozão do Paraná. Valeu, valeu, senhora! E aí, valeu, senhora! O lugar! Bem-vindo! Em São Jerônimo da Sérgio, empatado com o terceiro. Com 158 pontos e meio. De Carambeí, a Umbarubar, firma a Samba de Palma. Empatado com ele, vem do Estado de São Paulo. E o nome de Ponte, andava a São Paulo, os dois empatados. Em segundo lugar, eu vou convidar. Com 159 pontos, e já com o tempo eu vou convidar. Milton, Milton, José de Oliveira. Milton, José Clarecível de Oliveira. Uma Samba de Palma, valeu, Milton! Vem, seis horas! Somente o campeão no fundo, para nós dizer, na 12ª festa do Pente Boniadeiro de São Jerônimo da Sérgio. Juntamente com a Prefeitura Municipal, com o apoio da Câmara Municipal, em parceria com a Mirage Poder, em nome de cada um de vocês, cada patrocinador, cada um da comissão. Primeiro lugar! Com 162 pontos e meio. De Uraí, Estado do Paraná. Clube do campeão, 17 anos de idade. Agora, padecendo no Santos, na Samba de Palma. A Samba de Palma, vem, cedo. Bom dia! Bom dia, o evento realizado em parceria com a Prefeitura Municipal, com a equipe Mirage do Altair. Espero que vocês tenham gostado. Mais importante, que vocês sintam-se honrados nos compromissos entre a Mirage...